É assim que esse passeio. São 27 vans, mais 27 vans baixos, também participam de pacientes. São cerca de 400 pacientes com mobilidade reduzida por dia que são transportados entre vans e os carros baixos também. Prefeito, e para a população, como é que funciona, Regina, esse serviço? Como é que a população que precisa pode ter acesso? Qual é o procedimento para ter acesso a esse serviço? Qual serviço, você diz? Do Circular Saúde. Nós temos um circuito que vai ser publicado no site, com os horários, em cada unidade de saúde, as vans saem de pontos opostos da cidade, sempre de unidades de saúde, e vão circulando, vão passar quatro vezes por dia em cada unidade de saúde. Então você precisa ir do hospital para uma UBS, ou da sua casa para o hospital, que é próxima da UBS, na UBS em todos os bairros, então os pacientes vão ter acesso de uma forma muito mais facilitada para fazer exames, consultas, buscar medicamento, passar no atendifácio, do atendifácio para ir para o hospital municipal, enfim, toda a circulação de saúde, ela é facilitada com o Circular Saúde. E claro, o usuário tem que ter o cartão São Caetano. Tem que ter o cartão São Caetano e tem que estar indo para um procedimento de saúde, né? Não dá para ficar passeando aqui no Circular Saúde. Não, não, na urgência, secretário, na urgência, até o diretor... Ah, a... A deficiência é o CIVO.